Gente, hoje a gente vai jogar um jogo muito legal, eu vou botar o nome aí no título E é tipo um The Sims, só que não é The Sims Minha explicação Essa aqui é a minha boneca, ela se chama Luana Ela recebeu essa casa que eu vou mostrar pra vocês depois da tia dela Porque a tia dela foi passar férias, é um canto Aí ela, férias não, foi morar em outro canto, parece que foi no Havaí E ela recebeu essa casa pra ela E eu tava fazendo umas mudanças nas roupas dela Aí eu deixei o casual assim Assim gente, ela é adolescente, adolescente pré-adulta, mais ou menos assim Aqui é o casual dela Formal, porque ela vai trabalhar e eu quero que ela trabalhe com arquitetura Ou se não com advocacia Não sei se tem nisso de algum, não sei, mas tudo bem Fitness Terence, eu gostei muito, é por isso que eu botei nos looks Nos looks Banho Eu acho que eu vou mudar esse penteado que eu não tô gostando muito dele E pra dormir Porque a gente não tem muita opção, aí eu fico tipo Ah, esse aqui tá bonitinho Mas é dois do top, aí complica, sabe Eu não vou dormir de biquíni Então, tá bom Assim mesmo É... Vamos lá Mostrar a casa pra vocês Aqui... É... Peraí, deixa eu pegar umas coisas aqui Aqui é a pequena cidade dela Aqui é uma praça que tem a banca de jornais Qualquer notícia, você vem aqui Aqui é uma pracinha que vem... que você coloca pra vender coisas Ou você compra coisas Aqui é outra praça Esse negócio me dá muita raiva que eu tenho que fazer Mas tudo bem É... Um negócio de TV Aqui é um... Tipo um circo de... Casa de prêmios É... Que é pra você girar uma roleta As coisas assim E tem um aguinho As coisas aqui assim Esse emarço vai liberar no level 16 Pra gente nadar Aí as coisas Então Aqui é a casa dela Aqui é a entrada De uma caixa de correio Duas pontinhas A árvore Uma horta Outra árvore Ok Então Entrou Deixa eu botar o banca Entrou Entrou A gente tem a sala Que é bem simples Estante Sofá Um rack Um pontinho Um livro E esse abajur A cozinha É um negócio de fazer bolo Forno E uma lavadeira Um lixeirinho Pia Um dos móveis E aqui Vamos botar isso aqui pra fazer Vou E a geladeira Aqui é a minha área de trabalho Que eu tenho Marcenaria Mesa de desenho Cavalete Que é pra artes Aqui é pra um tear Que é um negócio de costura Aqui é minha dispensa Vamos lá Aí aqui é o banheiro Aí aqui é o banheiro Ele é bem simples Só tipo Tem um negócio de jornal Pelojênico Tem O vaso Uma Pia Um lixeiro E o Negocinho Que eu esqueci o nome O chuveiro Aí esse aqui é o meu quarto A porta é marrom É Aí tem Tipo Sofazinho Um Mini closet Eu quero fazer ele bem maior Eu vou Tipo Tampar E vou fazer Botar outros Guarda roupas Essa coisa assim Aí aqui tem mais Um closet E Duas camas de solteiro Que eu tava Pra fazer de casal E eu vou mostrar só um pouco Pra você Ah sim Essa casinha Esqueci É o depósito Eu vou mostrar um pouco Pra vocês E Do que eu faço Nesse jogo Então Aqui as missões Que eu tenho Que eu já contei As missões Que eu tenho Que eu vou fazer Aí tem Várias missões Que eu fiz As que eu fiz Pronto Essas missões Eu tenho meus pensamentos Que são esses Achei a memória Então Colocar Um desse Esse Colocar esse Pronto Então Aqui Aqui Meus pensamentos E tem o concurso Que eu tô falando Daqui Que é bem Entrei no negócio Que é bem Chatinho Mas né Tudo pra Coisa É Tentar zerar Esse jogo Eu tô em segundo lugar Essa Mirela Tá muito assiada Comigo Tipo Eu tava na frente Aí ela passou Pra frente Depois eu passei Na frente dela Ela passou na minha frente Agora eu tô na minha frente Ok E eu Tava com mais Demante Tava com bem Mais dinheiro Só que né Então A gente vai agora Fazer Gente Não liguem Para os barulhos Que tá tendo aqui Tá bom Então Assim É A gente tem que fazer O que Aqui Tem que Pintar E eu tenho que fazer Casinhas Vamos lá Eu preciso ter Um negócio ali Aqui ou não Peguei Vou cortar Esse aqui 8,50,50 Vamos lá É só isso Por enquanto Mesmo Quando tiver Alguma coisa Alguma coisa Eu volto Ok Eu tive que gastar Gente Meus 5 diamantes Porque Eu tava sem memória Aí É Eu precisava É Aumentar Isso aqui Infelizmente Não aumentou Ó Eu gastei E eu tenho que Conseguir 95 diamantes E 80 diamantes Aí Não dá Não dá Eu vou ter que Eu acho que Eu vou gastar logo Esses Pra ver se Né Dá alguma coisa Então Depois eu volto Então Liberou Algumas coisas Novas E Eu vou ver Se eu compro Alguma Pra fazer Minha lavanderia Né Mas Eu tô Pensando ainda Porque é muito Caro as coisas Porque tipo 90 800 800 Moedas Aí vai ser Muito caro Então Eu tô pensando Ainda Então Acho que Eu não vou Fazer Mas Eu já Tenho Algumas Coisas Aqui Em mente Do que Eu Posso Fazer E Já vai Acabar Eu fazendo Essas Aqui Vai Acabar Vai Acabar Né Vamos Dizer Que Eu tenho Que Pegar As Coisas Porque Estou A Precisar Vou Botar Dois Pode Esvaziar Pegar Mais Dois Bota Mais Um Não Pode Aí Eu Me Lasquei Mas Eu já Vou Esvaziar Eu vou Colocar Dezinha Pra Sozinha Já Venho Aqui Posso Pegar Já Posso Botar Mais Eu já Pego Coloco Mais Então É Voltando Ao assunto É Opa Eu quero dormir Deixa eu botar Pra dormir Assim Gente Esse jogo É tipo Legal É Mas Às vezes Fica Meio Chato Ah Sim Concluir Essa daqui Ó Aí Eu vou Ganhar Ponto E Eu Tô Agora Ai Gente Agora Tô Em Segundo Lugar Ainda Tenho Que Fazer Carne Beleza Tirar Essa Parede Daqui Que Eu não Gosto Ai Meu Deus Eu não Tenho Carne 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 Tenho Que Colocar Mais Pra Fabricar Mais Carne E Mais Carne Agora Tenho Mais Trabalho Em Dobro Aqui Pega Isso Pega A Loucura Não Te Usa Ainda Você Vê Ai Não Vamos É Firo Mais um Quadrator Isso Aqui Usa Desenho Desenho Então Vamos Lá O Que Eu Tenho Mais Pra Fazer Acho Nada Gente Eu Acho Que O Vídeo Foi Esse Por Hoje E Eu Vou Dando Um Tchau Tchau Pra Vocês Aí Depois Se Vocês Quiserem Eu Vou Criar Um Vocês Voltam Lá No Meu Instagram Eu Vou Fazer Um Enquetes Lá Pra Das Roupas Vou Tirar A foto Da Boneca Vou Mostrar Vocês E Vocês Vão Voltando Lá Me Sinham Lá No Instagram Por Favor Eu Vou Dar Um Jeito De Botar Também Na Descrição Deixem Um Like Se Inscrevam E Compartilhem Tchau Antes De Acabar Gente Eu Quero Mostrar A Vocês Que Esse É O Aplicativo Que Eu Uso Pra Gravar Meus Vídeos E Aqui É o Joguinho Ok Agora Sim Tchau Um Beijo E Eu Fui